Bom dia! Bom dia! O meu nome é Felipe, eu vou apresentar o verdadeiro sentido da Páscoa. Vamos lá? Vamos! Vamos! Sim! A Páscoa chegou, o girassol se voltou, quando o cordeiro avisou. Páscoa é luz, a vela se inclinou quando Jesus ressuscitou. Páscoa é alegria, o sino tocou e nova vida anunciou. Páscoa é partilha, Jesus multiplicou e seu amor se espalhou. Viva Páscoa! Viva!